Salve, salve galera, eu sou o Boto BC, começando mais um vídeo aqui no canal. E bom família, você deve estar achando assim, o que o Boto vai inventar hoje? Não, hoje eu preciso da tua ajuda, tá? Inclusive dos meus amigos que estão aqui na casa, porque chegou a hora, chegou o momento, eu acho, de o Boto pensar em comprar uma moto. Por que não comprar uma moto pra mim? Todo mundo tem uma moto, não é verdade, Lomba? É verdade. Inclusive você já teve várias motos, né? Tive. Que moto você já teve? Cara, eu tive Hornet, tive Vestron, tinha uma 600 da Kawasaki. A última foi a Vestron 1000, né? Então, mano, ó, já teve várias motas, né? Também já teve Sked 1000. É, o Kevin já teve várias motas. Você já teve a... Não, você não tem como ter com essa perna de esquilo. Não, mas eu tenho uma agora, né? Uma trupazinha eu tenho. Qual que você tem? Você tem uma motinha agora? Não sei, mas tem uma Kawasaki 110. Ah, o Renan te deu? Pente ver, né, pra mim usar quando quiser aqui na casa. Ah, então não vai usar nunca, porque vai aonde que aquela moto vai ficar dentro da casa que tem que comprar dock? Mas você não tem como ter moto, né? Só se for adaptável, né? Sim, sim. Adaptável eu tenho. Isso. E você, Leandro? Eu tô querendo vender a minha pra ti. Não, eu não quero comprar. O Gui, você já teve moto? 36, 150, 300. Mano, eu tô pensando... Hã? R3? Mano, tu teve uma vez até e me timou pra um racha. Porque eu tinha uma ninja, né? Eu tinha uma ninja. A minha ninja era 250. A minha R3 tá hoje caderno. Caderno. Então, mas você agora tá sem moto no momento. Ah, depois que eu bati aqui com medo. Eu não lembro se eu andei na... Do Gui, se foi na R3, se foi na XJ. Eu acho que foi a XJ. Porque a luz era azul. Isso. Ô, Gui, o que você acha de eu comprar uma moto, mano? Eu tô pensando muito, porque assim, ó. Eu fico muito de fora. Um exemplo, eu não tenho um carro... Se eu for jacqueira, você já não vai. Não vou. Uma viagem... Agora, a gente vai pra pôneário agora de moto, você já não vai. Você vai de moto pra pôneário? Vai. Mano, mas não é cansativo, Gui. Porra. Eu pegaria, que é a minha paixão, a XJ6. Porque é leve, tipo, CB1000, já tem CB1000. Mais dominável a XJ. É a XJ6, ela precisa de 150, sem motor, não é tão forte assim, mas é uma moto boa. Se não fosse essa, por você não ser um cara maior, eu tentaria pegar aquelas Harder's na hora que você é mais... Tipo, Big Trail? Mas fica mais relaxado. Ou é igual a do Mosca? Igual a do Mosca. Bota uma foto, editor, igual a do Mosca. Eu tô relaxadão, porque você é o cara maior. Seu cara maior. Mas no chão, com a XJ6. E agora, pra conteúdo, XJ6. Você é da XJ6, hein? Eu sou da XJ6. Eu achei a XJ6. Cara, é tanto o que... Galera, pra quem não sabe o que é tanto a XJ6, que ele deu uma pro irmão dele. Eu comprei uma. Deu uma pro irmão dele. Aí eu comprei a mesma do mesmo ano, mano. Olha aí, mano. Não é nada pra gente ficar, tipo, junto. Já sonhou, não? Comprar uma moto pro teu irmão? Nossa, nem teve uma moto. Então, por isso, como é que tu vai sonhar tanto? Mas, Gui, eu tô querendo... Eu já sonhei com o meu irmão mitando uma moto. É, mano. Olha, isso é legal, mano. Muito bacana. E é o seguinte, Gui. Eu quero muito comprar uma moto e tô pesquisando. Tô pesquisando. Vai fazer uns quatro anos que eu ando de moto. Três anos, três anos. Você andava bastante, né, mano? Eu andava bastante. Eu gostava de andar de moto, só que eu sou um cara meio consciente, tá ligado? É bom que você chama a galera pra fazer os bagulhos. Se você tiver uma moto, você fala, mano, vamos pra Jaqueira? Vamos fazer um rolê, vamos fazer ali, ali, ali. Não, e outra, eu sou um cara consciente. Eu sou um cara que não preciso ver quanto ela dá. Tipo assim, é, tá de boa. O negócio é andar com a moto, sua mão. Entendeu? Não dá 300 por hora e caralho, claro. Minha moto eu não gosto. Eu dou, porque a gente acelera a carro. Mas moto, depois que eu bati, é que ele... Mas fechou. Eu vou deixar o Gui aí fazer os afazeres dele. Fechou. Tá na hora mesmo de eu comprar uma moto? O Leandro tem uma moto, Leandro. Qual moto você tem? Uma XTZ 125. Ah, aquela que parece um absorvente? Brincadeira, não. É que eu andei com a moto do Leandro, galera. Ela não aguenta eu. É só pra andar aqui, né, mano? É só pra andar na cidade, mas tá bom. Pelo menos resolve os teus problemas. Minha necessidade, eu faço tudo com ela. E, mano... Não, necessidade do dia a dia. Pô, vem aqui, que eu quero mostrar. Galera, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é que cada um aqui da casa tem uma moto. Ó, chegou o iFood, mano. Eu não sei se... Ó, não, seu desgraçado. Tu pede iFood e tu tem que já ficar lá no portão, porque até tu chegar lá é meia hora. Moleque, a loja nem aceitou ainda. Ó, ó a sujeira que tu tá fazendo no chão, fica raspando o ovo no chão. Tá com o ovo pelado, já, desgraçado. Mano, mas eu vou mostrar. Cada um da casa tem uma moto. E daí, quando eles vão fazer... Você não viu ali que o Gui já deu esporte numa viagem assim de moto? Pois é, cara. Então, e eu não tenho moto, mano. E eu preciso de uma moto. Você agilizar, então. Você agilizar. Ó, aqui nós temos uma XJ6, que é a moto que o Gui falou que é muito top. É do Léo da Hornet, isso aqui. Não dá pra entender. Léo da Hornet com uma XJ, né? Não dá pra entender. Tá abandonadinha. É uma moto bem legal, deixa eu ver se... Não liga. Não acendeu? Ih, ela não acendeu aqui, ó. Tá morto de bateria. Morte. Né? Mas é uma XJ6, uma moto bem legal. Uma moto 600. Ela é quatro cilindros? É quatro cilindros. É quatro cilindros? Ela faz aquele barulho legal, né? Faz. Quando tem bateria, faz. Ih! Desmontou a moto. Desmontou a moto, Léo. Procura aí, viu? Mataram a moto. Desmontou a moto. Já quebrou a moto. Já desmontou. Olha aí. Olha aí, ó. Encaixou? Deu legal, a barriga vindo no tanque aqui. Você se sente confortável? Ah, sim, mas é de sinto. Tipo, não é uma moto que eu falaria... É um tanque alto, né? É, não é uma moto que eu falaria assim, ah, vou daqui a... Só que eu... É, não, acho que a bola é a área, revezando, né? Mas não é uma moto que eu falaria assim, nossa, eu vou... Vou pra... Vou viajar, vou te rápido viajar. Acho que não é minha cara, tá ligado? É, o bom da XJ é que ela é leve. Isso eu... Aqui, mano... Ó, aqui... Tem duas horneteiras. Duas horneteiras. E olha só. Você foi pra escolher uma moto que escolheria? Cara, eu vou dizer pra ti que essa... Pra escolheria da frente. Mas posso dizer uma coisa pra ti? Essas duas hornetes, pra mim, são as duas hornetes mais top que tem. Primeiro, essa aqui é a clássica. Foi a primeira hornete que saiu, cara. Ela é linda, ela é carburada. Caralho, ela não tem mais problema? Cara, não, cara. Se você cuidar bem, não vai dar problema. Então, ela é linda. Não é bonita, Leandro, essa moto, cara? Eu acho que ela é mais bonita. Ela é linda, cara. Ela é linda, linda, linda. Olha essa cor. Olha esse desenho do motor dessa moto, cara. Tudo preenchido, cara. Ela é linda demais, cara. Olha a tira. Mas o Lomba, ele é suspeito de falar? É, porque eu amo a hornete. Porque ele já teve uma hornete e ele sabe... A minha hornete era uma dessa aqui, ó. Desse modelo aqui, ó. A minha era uma 1314. Essa aqui é do Renato, né? Do Renato. Renato, amarelona. E eu não gosto dessa cor. Cara, por se tratar de uma hornete, por mim, poderia até ser essa amarela mesmo. Ah, sei lá. Se é pra chamar a atenção, eu vou chamar com classe. Isso aqui, não é, ó. A minha era desse modelo aí, boto. Só que a minha era preta. Essa aí deve ser também 13, também... É de 12 pra frente. Isso aqui é legal. Cara, são os dois modelos de hornete que eu acho mais lindos. Eu acho que eu trocaria o guidão aqui. Ficaria o guidão... Ele tá meio curtinho nesse guidão, né? É, pode ficar muito mais... Tem diferença, assim, da montada pra... Da montada que ela ali tem? Aquela ali parece que o banco é mais chuzão, mais... Sei lá, aquela ali. Essa aqui é mais... É que ele é bipartido, né? Aquele branquinho. Essa aqui é do Léo, né? Essa é do Léo. É prazerada essa moto. Cara, o Léo mandou fazer essa moto inteirinha, boto. Interinha, interinha, interinha. Tudo de novo, né? Aham. Eu ficaria com a vermelha. Você ficaria com a amarela, é isso? Não, eu tô dizendo que são as duas hornete que eu mais gosto. Que eu acho topo. Tô dando uma olhada nas motos aqui, que eu tô pensando em comprar uma agora. Quero mesmo? Até eu quero depois, se tu tiver um tempinho, falar e conversar, fazer uma proposta da tua moto. Que a tua moto eu acho que é mais a minha cara. Ah, falta as duas. A XT. 19 centavos pode ser sua agora, só comprar um pacote de água. Vai levar dinheiro de água, caramba. Não, eu tô mostrando as motos, mano, porque eu quero comprar uma. Passou da hora você comprar uma moto. Passou, mano. Passou. É, ficamos sabendo agora que vai ter uma viagem, né? Pra Balneário. Ah, o que falou agora ali vai ter uma viagem de moto e eu não tenho moto. É, então. Você tá faltando a hora, mano. Tem que ter uma moto grande. É, uma Big Trail. Você tem quantas motos? Modo de rua tem a XT e a Tiger. Você tem as duas. Modo de rua só tem duas. Eu tinha as em 900 também, mas aí eu troquei uma mod. Mas eu não teria como ter uma Big Trail. Muito alta também. Muito alta e o emplacamento dela é muito grande também. Você tem a minha curtinha. É, claro. O emplacamento dela não vai ser muito jeito pra descer, boto. Será? Claro. Quanto que vai ter um emplacamento de uma Big Trail? Depende da Big Trail. Depende do ano. É, depende do ano. O Valor vai baixar uns 2 mil ou 3 mil, né? Não, mas depois se não tiver um tempo, eu quero fazer uma proposta da tua XT. Vamos fazer. Que eu acho muito básico. A moto do Renan, pra quem não sabe, ele reformou toda, né? Trocou tudo. Foi batida essa moto? Meu Deus do céu. Não, e foi no teu antigo coisa, né? Não, mas não tem problema. Tudo vale o preço, né? A cara do Renan também. Se é batida, 10 mil. Ah, 10 mil. Ótogo, né? Não. Entrei. Mas é, o Renan é o cara que mais gosta de moto e o cara que mais anda de moto aqui. E também, não é puxar saco, não. É o cara mais consciente aqui da casa. Eu sou o que mais anda de moto mesmo, acredito? E mais o mais consciente. É, eu sou de boa. Porque eu não vejo o Renan rasgando meninos, moleque, empilando e fazendo coisa... Não, o Renan... Hoje o Renan andou junto ali, andou com a XT e andei com a minha moto. Cataí, ele foi de borrigo, o Renan tá mudado. Tá. Que é verdade. É, que a pessoa vai amadurecendo, os pensamentos são outros. O que mudou uma moto pra ele, é verdade. Mas só pra andar aqui dentro, né? Ah, a mini-moto. Vai baixar aqui dentro. A badácora aqui. Ele tá querendo numa ectônica moto? É claro. Mas é, não pode andar na rua, né? Não pode, velho. Ah, se eu for se pegar não é errado. Se eu for se pegar, tu é de menor ainda, eu desgraçado. Não, não, não. Eu vou ler as outras fotos. Mas eu vou fazer, vou fazer uma proposta pra ti. XT, olha onde ia sair, 20 raios ia sair na minha mão agora. Não, que engraçado, eu tô pra quando ia sair. Mano, é o seguinte, eu vou falar a real pra ti. Quanto dá pra gente pra cá? Dá a XT? Ah, eu sabia que ela tinha sido batida. Eu não sabia. Vou chutar aí que uma XT hoje 35, se tiver bem conservada. É essa que tá aqui na frente, né? Não, mas ela não tá aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ah, essa aqui. Olha assim, ó. Não, é que ele trocou toda a carenagem dela. Essa aqui é do Renato. Gabs, não é? Ah, essa é do Renato. Essa é do Renato. Essa é do Renato, a primeira moto que ele fez. Ah, essa não vai vender porque a... Os caras gostam tanto de moto. Não, mas eu também quero... Foi a Dani que conseguiu encontrar. Monta ela aí pra ver como que você se sente nessa aí. Ah, depois eu vou montar no vídeo com o Renato. Ó, essa outra Hornet eu já não curto, boto. É, eu não gosto desse painel e não gosto desse banco aí. Acho que é do Renato também. É do Renato também, né? Essa aqui? Essa é do Carlin. Ó, essa aqui é do Renan BMX. Carlin é do Gabs? É do Gabs. É do Gabs. É linda. É linda pra cá, né, meu caro? Consegue subir ou não? Deus doido, cara. Deve roubar essa moto aí, cara. Deve roubar essa moto aí. Mas vai pender essa moto pro lado dela, vai cair. E aqui? Ah, essa é do Gabs. É do Gabs. E de quem é que ela vai, então? Essa ali eu não sei, cara. Não sei quem que é essa. Da Paulinha? Não? Não, não sei. Mas bom, galera, vocês viram que todo mundo aqui tem uma moto e eu acho que chegou na hora do teu pai ter uma moto. Muitas vezes eu fiz vídeo e falei assim, mano, eu vou comprar uma moto, daí ia ver a moto e não sei o quê, porque eu sou um cara muito indeciso nas minhas coisas, entendeu? Daí eu ia ver, ah, não, não vou fazer. Ah, não, vou fazer. Ah, não sei o quê. E, mano, chegou a hora, eu acho, de eu ter uma moto. É um passo, né? Tá, voltando o assunto ali, boto. Eu acho que dá pra tu oferecer, na do Renan, 25 mil. 25 mil? Não, pra começar, começar a conversa. Ele vai dizer, não, essa moto vale 35 mil. Você diz, mas já foi batido. Tá no documento que ela foi batida? Você diz, ah, tá, então. Aí vai chegando, vai negociando, vai negociando. Entendi. Então, mas é isso, cara. Aí, assim, muitas vezes eu falei, eu vou comprar uma moto, vou comprar uma moto, nunca comprado, tá ligado? Porque eu sou um cara muito indeciso. Você também é? Sou, pra caramba. E daí, tipo assim, eu não... É saber, não é uma decisão meio, tipo assim, pensar se vai dar certo, né? Não, tipo, tu fica naquela, é, mano. Será que vai? Será que eu devo? Será que eu não devo? E se eu for? E se eu não for? Mas se você for, foi, caralho. Não é que eu te dou um muro na cara, não. Ah, para. É, é o seguinte. E é isso aí, galera? Para! Eu vou comprar uma moto, vou comprar, acho que chegou a hora, não, mano. Eu também acho. Eu vou dar uma pesquisada, vou dar uma olhada ainda nas motos, o que você acha? Vai comigo? Não, vou contigo, vamos embora. Fazer test drive, vou fazer test drive. Não, não é, não tô, não é, não tô zoando, não é nada. Mas como você não vai fazer test drive, cara? Não vai fazer test drive. Ele não alcança, cara, não é por nada, é lá. É muita loja, não, meu, pega essas bis automáticas. Mas o outro não quer comprar bis, como é que você vai treinando, vai testar a bis? É fácil. Se for na bis, tu vai bem na ponta do banco, não é, não. É, vai dar uma pontinha, que nem... É, vai dar uma pontinha. Não, vai aí, meu. Então é isso aí, galera. Fica ligadinho que eu vou comprar uma moto, vai sair uma moto, a primeira moto do Boto BC, inclusive aqui em Londrina, depois que eu vim para os rato, fechou? Então fica ligadinho. E vai botando aí, já vai botando. Boto, XJ. Não, Boto, Hornet. Boto, Meiota. Só não vai pedir falco, porque falco um amigo meu teve... Fala bota não, rapaz. Um amigo meu teve uma falco, parecia a cachoeira embaixo de óleo, tá ligado? Tu acredito que ele vendeu a falco, cara? Comprou até uma casa. Bro, vendeu a falco, conseguiu comprar uma casa? Vendeu a falco, conseguiu comprar uma casa. Não, 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 não. Petrolífica, plataforma, Fih, é mais... Tá pagando. O Gabi tinha uma falca ali que era igual aquelas... Lembra aquelas bicicletas? Bota aí de torcida pra achar. Aquelas maria mórtica, assim, tá ligado? Era igual, Gabi. Vai dizer que não. Aquele da minha falca era lês, não, de passar, deixa eu arrumar. A graça que é do óleo que ia fazer. Mas e aí, gente, gostou do... Que risada de vagabundo, velho. Mas o Chuck, velho. Que risada de velha. É, foi isso do Chuck, mano. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho